Já foi contratada pra alguma pescaria? Ai, gente, tá na época da pescaria, época mais linda de Cuiabá! Vamos fazer assim, acabou a piracema! Eeeeeee! Piracema? Piracema é quando não pode pescar. Quando acabou? Acabou quando, Dias? Ah, acabou! Ah, acabou! Piracema? Piracema. É só falar, não é mais fácil falar. Começa a pesca, eee! Ah, porque aqui a gente conhece como o término da piracema. Sério? Piracema é o período onde os peixes estão... Estão reproduzindo. Estão reproduzindo. E aí acaba a reprodução dos peixes e começa a reprodução dos pescadores. Na pesca das piranhas. Então conta pra gente qual a pescaria que você participou. Não, eu nunca fui na pescaria, mas a gente recebe muitos pescadores lá. Muitos, muitos, é o máximo. Os caras sempre vêm pra gastar. Ontem, inclusive, saí com um cliente meu, que ele veio com os amigos pra pescar. E é o máximo. Sempre, geralmente, eles alugam casa aqui em Cuiabá, e aí leva as meninas pra lá, e faz festa, e churrasco, e loucura. E eles vão pescar, a gente vai pra Cristal, volta a trabalhar. Depois eles voltam de novo, é a melhor época de Cuiabá. Raça de vagabundo. Como que é a música, Dona? Ah, eu adoro essa época. Que pescar que nada. Vou beijar na boca. Ai, meu Deus. Não, mas eu falo que essa é a melhor época aqui. Então, Douglas, acho que a gente tá acabando com os pescadores mais uma vez. Não, eu vou só, eu vou deixar meu pix aqui. Deixar meu pix aqui no programa, e depois, quem quiser que a sua credibilidade seja mantida com as suas esposas, qualquer valor já ajuda o coração de vocês tocar. Né, querido? Mas é maravilhoso. Não, querido, o pessoal vai ficar com medo da gente quando a gente chegar nas prefeituras, e o pessoal já fala... Não, mas não é aqui de Cuiabá. Pode contratar, pode contratar. Não é aqui de Cuiabá. Ah, eu não falei nada disso. São das cidades vizinhas. Das adjacências, né? Onde você viaja bastante. Daqui eu acho que não cheguei a conhecer. Mentira, eu já conheci sim, mas não sei o que ele é. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá?